A arte moderna e a arte contemporânea têm muita coisa em comum. São dois paradigmas recentes da arte e, em grande parte, a arte contemporânea continua a arte moderna. Ela tem muita coisa em comum, mas a arte contemporânea também tem muitos pontos de ruptura com relação à arte moderna. Então, nesse curso, a gente vai estudar algumas características gerais, tanto da arte moderna quanto da arte contemporânea, na perspectiva de diferenciar uma coisa da outra e também na perspectiva de nos ajudar a compreender a constituição, a importância, o valor e o sentido desses dois tipos de arte.